Então, considere duas partículas que vão descrever trajetórias circulares concêntricas em movimento uniforme. As partículas estão alinhadas com o centro inicialmente, conforme indica esta figura. As velocidades angulares das partículas são diferentes. Então, num certo intervalo de tempo, a partícula B varre um certo ângulo θB, e a partícula A, no mesmo intervalo de tempo, varre um ângulo θA, a partir da posição inicial. Chamamos de θB A. O ângulo que B varreu em relação a A, ou seja, a diferença entre o ângulo θB e o ângulo θA. Então, geometricamente, o ângulo θB em relação a A é o ângulo θB menos o ângulo θA. Esse ângulo é o ângulo relativo, é o ângulo que B varreu em relação a A, em relação ao centro. Ora, se dividirmos todos os termos da igualdade pelo intervalo de tempo que demandou o movimento, teremos que ângulo varrido por B em relação a A por tempo é a velocidade angular relativa de B. Velocidade angular de B em relação a A. Ângulo varrido por B dividido por tempo é a velocidade angular de B. Ângulo varrido por A pelo intervalo de tempo é a velocidade angular de A. Então, se duas partículas descrevem trajetória circular em movimento uniforme, a velocidade angular relativa será a subtração da velocidade angular maior da velocidade angular menor, caso elas se movam no mesmo sentido. Agora, vamos considerar que as duas partículas movam-se em sentidos opostos. Aí está. Em um certo intervalo de tempo, a partícula B varreu um ângulo θB, e a partícula A, nesse mesmo intervalo de tempo, varreu um ângulo θA. O ângulo que a partícula B varre em relação à partícula A é definido como sendo a soma de θB com θA. Aí está. Vamos dividir todos os termos da igualdade pelo mesmo intervalo de tempo. Novamente, temos que ângulo varrido por B em relação a A dividido pelo tempo é a velocidade angular de B em relação a A. Ângulo varrido por B pelo tempo é a velocidade angular de B. Ângulo varrido por A pelo tempo é a velocidade angular de A. Então, se dois corpos escrevem trajetórias circulares em movimento uniforme, de tal forma que os sentidos de movimento sejam opostos, a velocidade angular relativa em módulo é a soma dos módulos das velocidades angulares de cada corpo em relação ao centro. A aplicação da definição de velocidade angular relativa se dá em vários exercícios de mecânica. Alguns desses exercícios estão resolvidos no site. São chamados exercícios de modelo de movimento circular uniforme. Observe esses exercícios de modelo para que você possa aplicar a velocidade angular relativa em exercícios clássicos.